Rodal da NBA começando, Gabriel! Esse é o Rodal da NBA maravilhoso, por quê? Porque nós poderemos ter um encontro nos playoffs. Sabe do quê? Sabe do quê, Gabriel? Do quê? Lebron James e Stephen Curry, mas a gente vai falar daqui a pouco, porque não vai se ver nos playoffs. Estou falando que o Lakers está precisando de uma bolha. Está precisando de uns dois meses de pausa, e aí continua, entendeu? Para eles conseguirem recuperar. Mas mais do que falar sobre basquete, eu quero dizer que eu estou indignada que o Gil do Vigor saiu ontem no BBB. Como pode? Eu nem vou assistir a final mais. Eu já sei que vai ser campeão, nem vou assistir mais a final. Não, o problema é só... Vou me preocupar agora, vou me preocupar 100% agora com a NBA. Eu ainda reservava uns 10% para o BBB. Agora não vou mais. Mas como diz um seguidor, falou assim, agora a gente vai ter o privilégio de assistir os stories do Gil do Vigor. Meu Deus, ele é demais. Ele é demais. Quero muito ser amiga dele, muito. Acho que todo mundo quer ser amiga dele, né, coitado. Mas agora ele vai estar em... Como é que chama? Fazendo PHD, né, na gringa. Então, acabou para a gente. Além de querer ser amigo do Gil do Vigor, queremos ser amigo de quem? Stephen Curry. Por quê? Porque é uma pessoa maravilhosa. Do bem. Legal, divertida. Do bem. Postou no stories esses dias aí que ele relembrou do degrau que ele caiu e bateu o cox no chão. Nossa. E aí ele postou uma fotinha assim, ó, mandando aqui um combate com... Que pessoa maravilhosa. Que pessoa iluminada, né, diria ele. Uma pessoa iluminada. Nós tivemos Golden State em Houston. E eu queria citar o... Que ele tinha tudo para ser o MVP dessa temporada. Mas ele demorou muito para acordar. Esse é o ponto. Quando ele acordou, já tinham caras que estavam mais adiantados do que ele. E nós temos ainda CP3 entrando aí muito forte mesmo. Que já foi citado. Campanha do DPC. Estamos com você, DPC. Campanha vem com nós. Vamos. CP3 MVP. E aí o que aconteceu? Nesse jogo, Houston estava bem. Então, primeiro quarto, Houston ganhou de 24 a 22. Segundo quarto, Houston ganhou de 31 a 27. E aí, será que o cartão estava mal? Estava mais ou menos e tal. Mas aí, dos quatro quartos, ele só precisa de um para resolver o jogo. E aí ele resolveu aonde? No terceiro quarto, onde ele acabou fechando ali com 7 de 17 bolas de 3. 30 pontos. Draymond Green agora, pode-se dizer que é o maior assistente aí do Golden State. Oito assistências, 11 rebotes. Ele acabou com o terceiro quarto, tanto que o terceiro quarto foi 39 a 12 para o Golden State. Então, ali, o jogo se resume a um terceiro quarto. É o que o Golden State sempre fez, né? O terceiro quarto do Golden State. Não sei se você lembra, Bruno, quando você ganhava o campeonato. Esse horário tomando porrada. Fala de outro jogo aí agora. Bom, o resumo é o seguinte. Tamo no play aí, hein, molecada? Tamo no quadro ali, tá tudo fechado. Hoje tem jogo bom. Vamos pegar o Pelicas. Pelicas para derrubar o Pelicas de vez. Vamos deixar o Pelicas respirar. Será que o Didi vai jogar? O Didi vai jogar? Será? Eu vou emendar um jogo também que eu só vou citar, já que você citou esse jogo. Eu vou citar brevemente Denver e Clippers. Só para falar do Jokic com 30 pontos e 14 rebote e o Potter Jr. com 25. Que, assim, eu achava que depois da lesão de Jamal Murray, eu achava que... Ah, eu estava chateadíssima com o David. Mas agora o que eles têm? Que é um passo de titular. Então, se vocês aqui do Brasil sabem o que esse cara joga. E sou muito feliz. Jokic MVP, graças a Deus. Como a gente já vinha falando. E seguro dever agora. Mas quinta vitória seguida. Estão o quê? Voando. Só para pontuar. O que você acha de Jokic? Eu tenho só um comentário. Para quem fala que os americanos são sempre muito melhores. Eu só quero lembrar que o top 3 MVP aí nenhum é americano. A gente tem um camaronês, um sérvio e um grego. Exato. É isso aí, Gabriela! Vamos falar do próximo jogo aí. Brooklyn Nets contra Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks. Que jogão. O que esse cara chamado Kevin Durant joga é um absurdo. É um absurdo. Porque eu ficava olhando. Todo mundo ia lá. Aí a bola pegava, alguém chutava do Brooklyn e errava. Aí pegava outra bola, chutava, o Landersham chutava e errava. Aí o Kader, às vezes... Porque o Kader também mandou bem esse jogo. Mas chutava e errava. Aí entregava a bola na mão do Kevin Durant. Não errava. Exato. Que delícia. Bem marcado pelo PJ Tucker. PJ Tucker chato marcando ele. É aquele cara chato mesmo que incomoda. Às vezes, enquanto faz uma solta para provocar. Chato demais, mas não tem jeito. O cara é um monstro. 42 pontos. E do outro lado, nós temos que dar o destaque aí para o nosso querido colega Giannis Antetokounmpo, que também deitou nessa partida. Terminou com 49 pontos. O Chris Middleton também é um absurdo jogando, marcando também defensivamente. É muito bom. 26 pontos. E o nosso querido amigo, Holiday! 18 pontos. Jogaço. Tem gente aí que reclamou da defesa e tudo mais, mas vai lá marcar Kevin Durant. É, exatamente. Vai lá marcar Tetokounmpo. Quero que vocês marquem esses jogadores, por favor. Então, fique aí com essa aula aí. Milwaukee ganhou o jogo. O Kevin Durant ainda teve a chance de levar o jogo para a prorrogação. Chutou ainda mais três segundinhos. Um grande jogo. Isso não quer dizer nada, nossos queridos colegas aí para os playoffs. É só uma forma do Milwaukee se sentir mais forte para chegar nos playoffs. E do Brooklyn aprender ali onde estão os erros. Nós temos que lembrar que James Harden estava lá no banco, não jogou. E isso faz uma grande diferença. Eu acho que a gente teve uma prévia do que vai ser uma semifinal de conferência ou uma impossível final de conferência. Feliz. Só tenho que agradecer que os playoffs estão aí chegando aqui duas semanas. Play-in dia 16 e 17. Play-off começa depois. E a gente só vai se divertir. Vai ser maravilhoso. Os times estão super iguais. Tipo, não tem um time que está muito acima dos outros. O Mets, vamos ver ainda. Porque precisa chegar James Harden e a gente não sabe como eles vão se comportar. Estou felicíssima. Quero falar também agora rapidinho do seu Boston, Bruno. Que o Boston aparentemente... O que aconteceu, Bruno? Você ligou para eles? Falou... Oi, gente. Tudo bom? Como é que vocês estão? São Antônio e Boston. Só para falar que o Tatum, 60 pontos, igualou o recorde do Larry Bird de mais... Igualou, né? Não passou. De mais pontos em uma partida. Acho que está bom, né? Observei quanto tempo ninguém fazia isso no Boston. Pô, mas 60 pontos é difícil, Bruno. Qualquer um tem 60 pontos. Não é para o Stephen Curry. Ah, Bruno. O cara jogou. O cara jogou. O cara jogou o argumento do cara. Tudo é o Stephen Curry, né? O Stephen Curry. O Stephen Curry. É o problema. O Stephen Curry não é problema isso. Não é problema. Isso ele faz todo dia. O San Antonio estava ganhando de 32 pontos. Tipo, é muito ponto na frente. Eu fico só imaginando essa conversinha no Vechara do Pop. Esse time perdeu uma vantagem de 32 pontos. Complicado. Não é mesmo? Teiram 21 pontos no quarto, quarto e 10 na prorrogação. Ou seja, o menino está carregando o piano nas costas, né? Colocou a camisa aí de franchise player, que é isso que ele tem que fazer sempre. 60 pontinhos. Está carregando, né? Está carregando. Está carregando. Temos lá um M no Instagram do Choate. Está carregando o time sozinho. Essa é a verdade. Boston, cara, play-in. Absurdo isso. Mas eu acho que o Boston não vai conseguir ir direto para os playoffs. Vai ter que se virar lá no play-in. Porque vai pegar umas pedreiras ali. Tem um time ali que vai ser chato no play-in. Que se chama Washington Wizards. Então, tem que se cuidar aí, Boston. Para ver se chega lá dentro dos playoffs, hein? Vai ser complicado. Perderam para o Portland ontem. É o Dayton, né? Eu acho que ele tinha que sair de lá e ser feliz em outro time. Não acontece. É, só isso. É, o Bruno. Ou melhorou um pouquinho o time, né? Eu vou falar brevemente de Suns e Utah, que era uma disputa meio que direitinha ali pela primeira posição da conferência. E o Suns ganhou com o Booker 31 pontos. E o Utah sem o Colin, sem o Nova Mitchell. Mas o Phoenix, a gente já está falando aqui em umas duas rodadas, que eles tinham uma sequência de jogos muito difíceis fora de casa. E parece que eles passaram nessa prova aí de fogo e estão jogando bem. É que CP3, né, gente? CP3 é o que a gente fala. Pode colocar ele em qualquer time que o cara resolve. Não tem problema. E um time como o Phoenix Suns estava pronto esperando o CP3. Eles estão em primeiro agora? Estão em primeiro? Eu nunca vejo a minha classificação, porque a minha está sempre atrasada em relação ao do Bruno. Estão em primeiro. Eles estão empatados com o Thadiers, mas estão em primeiro. Ou seja, eles vão estar em primeiro da conferência, Bruno. Então, falando aqui de como está a tabela, né? A conferência oeste está um pouco ainda embolada ali. A gente tem ali praticamente definido, né? O Phoenix Suns, que já está classificado. Thadiers também. Denver. Provavelmente esses quatro aqui são os quatro primeiros. Phoenix Suns, Thadiers, Denver e Clippers. E aí eles podem mudar de posições aí, porque o primeiro está empatado com o segundo. O terceiro está empatado com o quarto. Aí do quinto ao sétimo, nós temos Dallas, Lakers e Portland. Ou seja, dois brigando para ficar nos playoffs e um ali tentando fugir do play-in ao máximo. Você quer falar do Dallas? Eu quero. Eu quero. Eu quero falar do Dallas, porque eles ganharam, para falar, Dallas e Washington, eles ganharam com o Dante. Deixa eu ver esse jogo, meu Deus do céu. Triple double, 31 pontos, 12 rebotes e 20 assistências. Ele entrou no seleto grupo com o Westbrook, o Magic Johnson e o Oscar Robertson, os únicos jogadores que fazem o tipo duplo com 30 pontos e 20 assistências. É muita coisa. Só que na entrevista o Dante falou, na verdade, que ele estava mais impressionado que ele perdeu uma bola só. Que ele sempre perde mais que uma, então eu estava felizão por causa disso. Mas... Quase o jogo perfeito, né? É, quase o jogo perfeito. Primeiro que a gente tem, sabe, essa disputa que está com o Lakers, né? A gente nunca, jamais imaginou que eu ia falar isso, que o Dallas estava disputando com o Lakers, a quinta vaga. Mas eu acho que o Dallas sofre muito, assim, ainda na mão do Dante. Eu acho que o Dante, ele fica, segura muita bola na mão e tudo bem, porque o cara mete bola, enfim. Eles precisam de mais gente. Eu acho que um time para... Vai, eu acho que vai acontecer aqui na temporada passada, que eles foram super bem em playoff, mas acho que eles não conseguem chegar nas cabeças. Porque é exatamente isso, essa dependência que eles têm com o Dante e o Porzingis, que não volta, né? Tipo, está sempre machucado, está sempre fora, mesmo joelho, enfim. Então, eu fico meio irritada em relação a isso. Mas Dallas passou agora. Foi Dallas, perdeu de sacramento, que tinha que ganhar, né? Mas perdeu com o Dante ejetado, né? Que a gente viu. O Dante ejetado por um motivo que todo mundo não conseguiu enxergar ali. Reclamou, né? Reclamou, ele reclama, gente. Reclama, ele reclama. Ele reclama, ele reclama bastante. E aí, nós temos aí, concluindo, temos Dallas, Lakers e Portland com a... Está tudo empatado. Os três estão empatados. O Dallas e o Lakers têm aí a vantagem, então o Portland hoje estaria nos play-ins. E aí, eu quero citar agora sobre Lakers e Toronto. O Raptors estava sem Van Vliet, sem Trent Jr., sem o Aaron Benes, sem Anunobi. Estava sem todo mundo. Só tinha ali o nosso querido amigo Pascal Siaka e Kyle Lowry. Mas basta, né? Acho que está tudo bem. Siakhan, 39 pontos. Kyle Lowry, 37 pontos. 72 a 59 só na metade do jogo para o Toronto. O Toronto deitou uma aula de Kyle Lowry. Siakhan. E aí, nós temos LeBron James com 19 pontos. Toninho Davis com 12 pontos. André Derman com 19. Kyle Kuzma, que foi o cestinha do Lakers, com 24 pontos. Qual que é o grande problema daqui, né, meus queridos amigos aí, torcedores aí da nação do Lakers? O seu querido amigo LeBron saiu no meio ali do último quarto reclamando de novo do tornozelo, o que é um problema. Não sabemos se está tudo certo ou não. Esperamos que esteja tudo bem. Mas o Lakers não voltou ainda a ser aquele Lakers. A tradição chua, não duvidamos do nosso querido amigo LeBron. Mas que a situação não está ficando legal, não está. Porque pode ir para o play-in, o play-in não vai ser fácil. Pode falar o que for, mas se você tiver num play-in ali um Memphis, um Golden State, um San Antonio Spurs, ou até um Pelicans, que tem chance aqui ainda, não vai ser fácil isso para ninguém. E temos que lembrar por que nós estamos aqui discutindo sobre o play-in do Lakers. Porque o Lakers, nós temos mais duas semanas de NBA para acabar a temporada regular. E só essa semana o Lakers pega Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, um confrontaço. Então assim, eu não sei se esse jogo vai ser transmitido. Lakers e Portland, se for transmitido aí ou se você tiver o League Pass, assista. Porque esse jogo tem tudo para ser muito da hora. E Lakers e Phoenix, ou seja, eles pegam quatro pedreiraças, assim, só essa semana. A vida do Lakers não está fácil, o play-in está bem ali. É uma grande realidade para os torcedores do Lakers. E nós tivemos ainda papai falando no final ali que ele não gosta muito do play-in. Sendo que ano passado ele até meio que sugeriu o play-in. E aí, Lebron, quando é na sua casa é ruim, né? Quando é dentro de casa é ruim, quando é na casa dos outros não tem problema. Mas é aquele grande negócio, Lebron. Eu ainda continuo te amando, eu acho que eu não duvidaria de você. E acho que você pode ganhar os quatro jogos se você quiser. Tenho duas coisas para falar. Uma coisa do Toronto, que o Siakam tem um arremesso lazarento da Meiuca. que é aquele arremesso safado, que é o mínimo esforço, mas a máxima eficiência. Que ele não erra, que ele arremessa. Você fala, não é possível. O que é isso? O que é esse arremesso aí do lado? Ele para, todo desengonçado e mete bola. Ele mete bola. O cara é muito bom. Sabe dois caras que não erram assim também? Kevin Duran e Kawhi Leonard. Real. Ele chuta ali da Meiuca. A Meiuca. Não tem como. Ele está no contra-ataque, ele para e arremessa, vai fazer aquele arremessinho. E mete bola, então não tem o que fazer. Não tem nem como marcar ele. E eu quero falar também do Lakers, que eu acho que o grande problema é o André Drummond no Lakers. É ou não é, Guilherme? Fala aqui. Você falou na rodada. O problema não é o André Drummond. É o André Drummond. O problema é a expectativa que tiveram para que colocaram no André Drummond. Ué, mas ele não... Compraram ele como um super all-star. Ele é um bom jogador que faz números. Um time pequeno vai muito bem. Detroit, Cleveland. Um time pequeno agora, tá, gente? Um time que não vai bem, tá? É... Então, aí agora ele vai jogar no Lakers e ele quer fazer os números dele. Vai dar para fazer? Edmonton? Não, não Edmonton. Resumo, André Drummond é bom para aposta. Defesa funciona ele com o Anthony Davis? Resumo, André Drummond é bom para aposta só. Ah, para fantasy. Para fantasy ele vai bem. Agora, se ele muda a chavinha dele, que não é o que parece, que eu já vi carinha dele feia porque estava no banco, né? Você tem que entender. Amigo, você está indo para ser campeão. Presta atenção. Pensa um pouquinho menos no número. Se ele mudar essa chavinha, quem sabe? A pergunta que eu quero calar, Guilherme, teremos esse clássico aí, Lebron versus Curry aí no play-in. Caramba! Lebron versus Curry no play-in. Olha quem queriam que viveríamos isso novamente. Seria da hora, hein? Seria da hora. Ó, vai ter um jogo para o Lakers. Eu vou até estar nesse jogo, vai ser da hora. Sexta-feira. Sexta-feira. Presta atenção, você. Você aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Na tela da verdade. Sexta-feira tem Lakers e Portland. Aí, ó. Acabamos de falar. É isso. Bruna, eu vou te falar. Eu acabei de falar. Eu vou te falar. Compronto diretaço para ver quem vai no play-in ou não. Chuazeiro, mandem lá. Mandem lá no Twitter. Estou assistindo. Chuazeiro assistindo. Pugui falar o vivasso lá para a gente. Tá bom. Não vou falar, mas pode mandar. Vai falar sim. Vai, porque é... Vai. Leito lá. Você dorme em casa. Tá bom. Já está termino, hein? Obrigado, Guilherme. Obrigado pelos seus pitacos, Guilherme. Deixa agora você aí nos comentários se você acha que Lakers, por incrível que pareça, vai estar no play-in. Se você quer ver. Eu falo que eu quero... Eu estou com mais expectativa de ver o Lakers no play-in. Não é nem porque... Porque para mim o Lakers tem que estar nos playoffs. Mas eu acho que seria muito legal ver aí esse jogo... Gabri, é jogo único. É jogo único. Lebron contra Curry. É jogo 7. É jogo 7. É jogo 7. Olha que da hora. Eu queria só para ver isso. Eu sei que Golden State não vai ser campeão, então pelo menos eu terei uma emoção aí. Eles podem real... Você imagina o Curry sabendo que ele pode tirar o Lakers. Nossa, velho. Com o time que o Golden State tem, eles podem tirar o Lakers. Não é só... E aí? É lógico que a gente fala do Curry. Curry, Damon, Wynn, Reco, Reco, Bolão e assim... Não é só Curry, né? Nós temos que lembrar que tem aí... A gente pode ter um Jamoran podendo querer... Podendo querer colocar seu nome na história para tirar o Lakers. A gente tem ali um Popovic, né? Um estrategista ali, né? Jogando contra o Lakers. Não precisa explicar. Tá pronto. Tá pronto. Ele já tá aqui assim, ó. Pronto. Esses caras aí, eu acho que... Como esses caras sabem que... Vamos ser realistas. A chance desses times chegarem longe nos playoffs é muito baixa. Pode acontecer, mas é muito baixa. Então, o que é mais gostoso do que você tirar o Lakers? Eu ia adorar. É ali, ó. É o check ali para eles. Então, essa é a parte da hora. Eu, como torcedor, longe de querer ver... Para mim, o Lakers tem que chegar lá na final. Porque Lebron versus Duran seria o mais emocionante para mim. Mas a gente gosta de ver esses... Esses momentos são... Especiais. São especiais. Tem um bocadinho diferenciado. Esses momentos, para quem tem canal de YouTube da zoeira, é o melhor momento. O Bruno já tá aqui com o meme aqui. Eu fico só imaginando esse momento. Lebron sendo eliminado pelo Jamoran. Num game winner. Num game winner. Kelly Ubre Jr. Dando um game winner para o Golden State em cima do Lakers. Tirando o Lakers do... Enfim, Bruno reclamando desde o começo da temporada. Tem que falar bem. Lakers perde para o Golden State e depois é eliminado pelo Memphis. Meu Deus. É isso aqui, loucura? É loucura. Mas aí é... Aí já não é play-in. Não, é play-in. Não, é play-in. É verdade, tem mais um. Por isso que o Lebron tá reclamando. É? Não tá com medo. Não tá com medo. Ele tá tipo, ah, pra não ter mais o ano que vem, entendeu? É, mas... E tem outra, né? Isso incomoda ele. Porque ele sabe que... Meu, você tem uma chance. Se o time não tá encaixado, você tem aí uma sequência difícil pela frente. É, a chance do Memphis e do Golden State terminarem ali e do Spurs até terminar em sétimo é muito baixa. O Dallas, o Lakers e o Portland tem que perder bastante ainda. São quatro jogos de diferença. Já é pouquíssimo, considerando aí duas semanas de jogos. Então, assim, provavelmente é ali a briga entre os sextos. E eu acho que hoje o Pelicans aí dá o seu passo final aí. Tem que ganhar do Golden State, o Pelicans. Se não ganhar do Golden State, provavelmente já coloca já um pezinho fora do play-in. E aí provavelmente ficaremos com esses três aí, Memphis, Golden State e Spurs. E a briga aí dos nossos outros três grandes guerreiros. É isso, Gabriela. É isso que foi o rodado da NBA, né? Só diversão, alegria, entretenimento e informação só aqui no Canal Show. Minha dica pra você aí, que depois desse comentário jornalístico de Gabriela, é que você assista principalmente esses jogos dos times que estão aí definindo o play-in. Temos que lembrar que do outro lado ali do leste, o Toronto tá fora do play-in. Tá fora, mano. Ganhou do Lakers aí pra se manter vivo. Vai ser difícil, eu acho. E isso é muito doido, né? Pelo time que o Toronto fez aí nas duas últimas temporadas, eles estarem fora do play-in. Nem dos play-offs já é muito um... É que o Washington ligou o turbo, né? Aí é difícil. Mas é isso, Gabriela. Esse foi o rodado da NBA. Algum outro comentário? Não, só isso, Bruno. Tamo junto. O que vocês precisarem aí, só mandar uma mensaginha que a gente responde. Mande uma mensagem que nós respondemos. E a Carol também, ela está muito ansiosa pra responder todos os comentários que vocês mandaram direto no Instagram dela. É isso. Perguntem lá. Perguntem principalmente o que ela acha sobre o... Façam três perguntas pra Carol. O que ela acha sobre o Lebron, o que ela acha sobre o Stephen Curry, e o que ela acha sobre o Westbrook. E o Gil do Vigor. E o Gil do Vigor. Beijo. É mais, gente.